E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao Minecraft Vida. Estou aqui com a minha cachorrada. Gente, é o seguinte. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia criar alguns NPCs aqui na minha pracinha aqui do lado de casa. Com skins dos meus inscritos, certo? Então, prometido é dívida. Dívida. Então, agora eu vou cumprir o prometido. Eu já tenho 18 nomes aqui. Eu vou colocar no máximo 20, tá? Então, sobram dois lugarzinhos só apenas. Porque senão também o server vai começar a lagar demais, entendeu, gente? É complicado. Eu ainda vou fazer uns testes com esses 18 que eu tenho aqui. Se por acaso começar a lagar demais, aí eu vou ter que tirar alguns ou todos, né? Então, torçam aí pra que não lague o server, beleza? Bom, então bora lá. Tá amanhecendo e a gente volta já já. Bora lá pro vídeo. Muito bem. Estamos aqui na nossa pracinha. Eu fiquei a semana toda sem poder entrar no servidor. Não consegui construir nada demais aqui. Ainda tá do mesmo jeito e ainda com as mesmas dricas aqui conversando entre si. As gerações de dricas, tá? Queria aproveitar e agradecer também o feedback do vídeo passado aí. Que eu mostrei as gerações de dricas. Vocês são demais. Muito obrigada mesmo pelos likes. Muito obrigada pelas views, pelos compartilhamentos e tudo mais. Gostaria muito mesmo que todos os vídeos fossem que nem esse daí. Com bastante visualização, com bastante interação, comentário, essas coisas. Mas tá complicado. Parece que o canal tá meio que morto. Eu sei que boa parte disso é culpa minha porque eu não tenho tempo pra postar muitos vídeos. Correto mesmo seria eu postar uns 4, 5, 6 vídeos por dia. Mas não dá, gente. Não dá. É complicado pra eu postar 1, 2, fica complicado. 3, então, Jesus. Mas eu faço aquilo que eu consigo, tá bom, gente? Então bora lá. Vamos trabalhar. Vamos começar aqui com o primeiro NPC que eu vou criar. Eu vou colocar os NPCs pra eles andarem por aqui, tá? Então o primeiro é o JGamer. Eu não sei se vai dar certo. Vamos ver aqui se vai dar certo o JGamer. Ele disse que o nome dele é assim. Então nós vamos procurar... Não, peraí, desculpa. Volta. Peraí. Ai, que jogador. JGamer. Vamos ver se vai dar certo. Até agora não mudou nada. Movimento. Vamos deixar eles em pé por enquanto. Depois eu coloco o movimento neles. Vamos ver. JGamer. JGamer. Olha aí. Eu coloquei você, mas não apareceu o skin. Provavelmente ou o seu nome tá errado ou você não tem Minecraft original. Aí fica assim. Mas tudo bem. Vai ficar o Estivão aí. Bonitão. Pra todo mundo ver que você tá aqui no Minecraft Vida. Sai, cachorrinho. Sai, Spike. Vamos ao próximo aqui. É o ZG10RY. Meu Deus do céu. Deve ser Glory. Z Glory. Né? Não sei. Ele quis escrever dessa forma. Vamos mostrar pra vocês. G10RY. Eu espero que apareça skin dessa vez, hein? Jogador. Ok. É, pessoal. Vocês não tem skin porque vocês não tem Minecraft original, né? Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Lucas Kiwi. Vamos ver o Lucas Kiwi. Lucas Kiwi. 11. Então, copiar aqui. Jogador. Lucas Kiwi. Ok. Também não está carregando. Bom, pode ser que também esteja com algum problema de conexão com a minha internet ou servidor. Sei lá. De repente, depois aparece, tá? Então, não fiquem tristes. Vamos agora pra Elsa2324. Elsa2324. Vamos lá. Jogador. Elsa2324. Também não tá aparecendo. Eu espero que apareça. Vamos lá. Felipe XP. Eu acho que esse daqui é original. Vamos ver. Felipe XP. Jogador. Ok. Também não. Ah, um tá aparecendo aqui agora. Lucas Kiwi. Tá vendo, gente? Eu acho que demora um pouquinho. Mas vai aparecer. Vamos lá. Próximo aqui é o Dome Darko. Vamos escrever aqui. Dome com zero aqui em vez de O. M-I-M-Y. M-I-Y, né? Darko com quatro ao invés de A. R-K-O. Não. R-K-O. Darko. Vamos lá. Jogador. Beleza. Dome Darko. Dome Darko. Tá aí. Não carregou. Vamos lá. O próximo. Luiz Otávio. Lu. Espera aí. L-U. U-U-M-S-O-T-A-V-I. O pessoal usa números ao invés de letra. Luiz Otávio. Assim que estava escrito lá para mim. Então, estou copiando exatamente igual. Vocês me passaram, tá? Tá aí, Luiz Otávio. Vamos ao próximo. Belgique. Vamos lá. Belgique. Acho que é assim. Jogador. Belgique. Ok. Por enquanto, não carregou nada. Vamos lá. Ah, carregou o Belgique, hein? Farlands. Esse é o meu amigo Farlands. Um beijo especial para você. Vamos ver se carrega o Farlands. Ó, o Belgique carregou. Olha que bonitinho. Farlands também. Olha aí. Viu? Ele é o Capitão América. Olha quanta gente, cara. Quanta gente. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Vamos ver. O próximo aqui é o Kenji Brusque 2002. Nome grande, hein? Vamos ver se eu consigo escrever certinho, hein? Kenji Brusque 2002. Kenji Brusque 2002. Copiando, jogador Kenji Brusque. Ok. Aqui. Tá aí, bonitinho. Opa, carregou o Kenji Brusque. Ai, que bonitinho ele é o Ash. É isso? Do Pokémon. Que gracinha. Cachorrado, dá licença, mano. Sai, Spike. Você tá atrapalhando. Vamos lá. Vamos ao próximo. Rapidão. O próximo aqui é o MS do YouTube. MS do YouTube. Ops. YouTube. Textura, jogador. MS do YouTube. Ok. Carregou. Olha aí, bonitão. Gostei dessa camisa, hein? Gostei mesmo, hein? Muito bom. Parabéns. Ops. Não. Deve ser sair, cachorrinho. Próximo aí, agora. Vamos ver aqui é o Coronel Tutoriais. Coronel Tutoriais. Coronel Tutoriais. Textura, jogador. Ok. Carrega, fi. Carrega, fi. Não tá carregando. Mas depois carrega, galera. Olha, já tem gente carregando aqui. Luz Otávio, Bélgica e Farlandes. Vamos colocar mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Trick Gamer. Trick. Ops. Trick. Underline Gamer. Textura, jogador. Ok. Ok. Aê, Trick Gamer carregou. Muito bem. Vamos ver agora onde que eu vou colocar. Vou colocar aqui, ó. Pessoal, tudo aqui. Giovanna Maridi. É isso? Vamos lá. Giovanna Mar... Um ao invés de I e D. Eu vou na Maridi. Textura, jogador. Aqui, beleza. Ok. Vamos lá. Carrega aí, minha filha. Por enquanto, não carregou. Próximo agora aqui é o João Posso, XD. Acho que é isso. João Posso, underline, XD. Textura, jogador. Ok. Beleza. Próximo é o Isaqueado KM. Vamos ver o Isaqueado. 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 Ops. KM. Textura. Ok. Jogador. Beleza. Ainda não carregou. É muita gente pra carregar, cara. O próximo é G... Gane. Agora uma numeração imensa aqui, hein. Puts. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Gane. Um. Aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito zeros. Meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Textura. Jogador. Ok. Olha aqui, ó. O João Posso carregou. Vamos lá. E por último agora o preto vermelho. O preto vermelho. Aqui, textura. Jogador. Ok. Preto vermelho. Não carregou ainda. Vamos aguardar. Olha lá. Olha quanta gente. Que massa. Aqui, ó. Trick Gamer carregou. Falendes, Belgique, Luiz Otávio. Esses aqui não carregaram. Então, gente. Dá uma olhadinha se eu coloquei certo. Se eu coloquei errado o nomezinho. Comenta aí nos comentários aí pra mim. Que eu arrumo. Tá? Jogamer. Eu acho que esse espaço aqui tá meio que esquisito. Eu acho que não tem espaço no nome, né? Não sei, né? Mas tudo bem. Os outros não carregaram. Se não carregaram é porque não tem Minecraft original ou tá com algum problema de conexão mesmo. Tá bom, gente? Bom, mas é isso aí. Temos aqui os nossos amiguinhos. Eu vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham curtido. Agora eu vou colocar eles pra andar por aí. Nós vamos ficar andando. Vai ficar bem bacana. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? Tem mais dois lugares. Mais duas pessoas podem mandar nomezinho pra mim aqui. Tá, galera? Vou colocar só 20. Vou analisar pra ver se não laga muito. Se lagar demais aí vai ficar tenso. Mas enfim, vamos torcer. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok? Se tiver alguma dúvida aí com relação ao mod, né? O custom NPCs. Coloquem aí nos comentários que no próximo vídeo eu ajudo vocês, ok? Ou então, ajudo pelo comentário também, tá? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!